E aí pessoal, comentarei aqui sobre os tour ou passeios adicionais a serem realizados quando você estiver em Santiago. Se estiver no inverno, recomendo visitar o vale nevado e aproveitar para esquiar nos resorts de esqui. Um outro passeio que recomendo, que é o tema deste vídeo, seria o pacote para Cajón del Maipo, que inclua a visita ao próprio Cajón, o Canyon, as Termas Vale de Colina, a Represa o Embarse El Yeso, e no final ter um piquenique de vinho. Alguns pacotes, eles não oferecem visita aos Termas, então eu recomendo você sempre buscar aqueles que tenha ele incluído. Os preços geralmente desses pacotes estão bem inflacionados. Posso dizer que o valor está caro mesmo, mas valeu cada centavo. Acredito que se eles aumentarem um pouco mais, talvez futuramente não valha muito a pena. Atualmente está custando em torno de 40 a 45 mil pesos chilenos, em torno de 60 dólares ou 230 reais por pessoa. Se vocês tiverem dois ou mais pessoas, sempre negocie um desconto, pois eles sempre dão. Isso porque, na van tendo duas ou três pessoas, eles terão que realizar o passeio de qualquer jeito. Então, é melhor eles darem um desconto e ir com o carro lotado. Assim eles saem no lucro. Aqui já estamos na cidade de San José del Maipo. Eles farão uma primeira parada na cidade para que as pessoas possam tomar um café da manhã e passar no banheiro. Mas, como é uma cidade turística, eles metem a faca, uma vez que os lanches são muito caros. Eles estavam cobrando o combo com uma empanada, um café e uma garrafinha de água por apenas 5 mil pesos chilenos, que é em torno de 30 reais. Mas, eu achei assim, bem caro. É um absurdo. Mas, eu tive que comer, porque estava com fome e barriga vazia e estava começando a passar mal. Então, evite de viajar de barriga vazia. A minha recomendação é que, um dia antes, vá ao mercado, prepare o seu lanche ou um sanduíche para poder você comer pela manhã e à tarde no almoço. Leve alguns biscoitinhos para comer durante o trajeto. Não esqueça de levar água, pelo menos um litro, para cada pessoa. Aqui, nós estamos no mirante, do Cajón del Maipo. É uma pequena pausa para tirar fotos. Vocês poderão verificar que a vista é surpreendente. É maravilhoso. O guia vai dar em torno de 10 a 15 minutos para que as pessoas possam registrar as imagens. Esqueci de comentar que o tour, o passeio, ele leva o dia inteiro. Ele sai assim bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. E retornam lá para as 7 horas da noite. Vocês poderão perceber que, durante o passeio, que quase 99% das pessoas que visitam este local são brasileiros. Isso mesmo. Nós brasileiros que alimentamos o turismo do país e principalmente dessa cidade. Na descrição, eu estarei indicando a agência ou motorista que realizou este passeio conosco. Ele se chama Miguel. Que foi nota 1000. O guia e o motorista Miguel é chileno, mas praticamente brasileiro de coração. Ele é corintiano e toca músicas brasileiras dentro da van. Vocês vão gostar. Vão se sentir praticamente aqui em casa. Ele foi super gente boa, atencioso, cuidadoso e ofereceu um ótimo serviço. Eu recomendo muito. Agora, indo para as termas. Ao longo do trajeto, vocês poderão verificar que, além do turismo, a cidade tem como principal atividade econômica a mineração não metálica. A exploração de minas de pedras. Como vocês estão vendo aí na frente. Verão vários caminhões lotados de pedras. Como a região é montanhosa, eu recomendo vocês virem bem agasalhados. Porque tem uma variação bem grande de temperaturas. Inclusive, temperaturas negativas. E você vai tirando a roupa de acordo com... Quando for esquentando um pouco mais. Outra coisa também. Se estiver visitando os termas. Será necessário levar roupa de banho e toalha. Olha só o caminho, assim, a altura. Chega a assustar um pouco. Mas foi bem empolgante. Não se você quiser. Não se esqueça. Esse é o caminho. Pode ser. Para além disso, você vai abençoar um pouco. E aí, você vai ter a assustador? E aí. Tchau, tchau. 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 Após o passeio nas termas, estamos indo em direção à represa. Ao lado, temos o rio Volcã, que segue ao longo do trajeto. Tchau. Tchau. Seguindo um pouco mais, quase no meio do trajeto, vocês poderão verificar que uma montanha praticamente que se partiu ao meio. Isso eu vou estar mostrando lá na frente. Isso foi por conta de um dos grandes terremotos que ocorreram no Chile, principalmente por causa do terremoto de Las Melosas, que ocorreu em 1958. E alcançou uma magnitude de 7 graus na escala Richter. Então dá para ver nitidamente que a montanha praticamente se partiu pela metade. Segundo o guia, o Chile é o país número 2 no ranking de países com mais terremotos no mundo. Isso é coisa para se assustar. Graças a Deus, durante a minha viagem, eu não senti nenhum tremor de terremoto. Inclusive, eu lembro de algumas pessoas que visitaram as cidades litorâneas, como Valparaíso, Vina del Mar. Eles instalavam um aplicativo que alertava sobre tsunamis. Então, caso vocês queiram visitar cidades litorâneas, Recomendo vocês visitarem ou instalarem também esse aplicativo com alertas de tsunamis. E agora nós estamos quase chegando na represa Embarce El Yeso. Esta represa, ele seria um reservatório de água doce, com capacidade de 250 milhões de metros cúbicos, com 8 quilômetros de extensão e 55 metros de profundidade, que abastece a cidade de Santiago e suas proximidades. E a obra foi concluído em 1964. Geralmente, as águas, eles mudam de cor, isso mesmo. Nesse caso, no período que eu fui, ele está azul. Em outras épocas, eles ficam esverdeadas. Se você for no período de inverno, Verá que as montanhas ficarão brancas, cobertas de neve. Não é recomendado visitar este local durante o inverno, pois as estradas, eles ficam escorregadias e bem perigosas. Além de não poder curtir bem os passeios, já que em alguns trajetos, o seu sapato vai ficar meio que encharcado, cheio de lama, cheio de sujeira, de gelo da neve. E outra dica também, é recomendado a visita durante os meses de outubro a maio. Vocês verão que a van, ele meio que dirige durante esse trajeto, assim. Quase... Quase rente, né? A represa. Então chega a assustar um pouco. B手bola traces, Música... Música... A forms formas de atração, da represa, realmente é bem relaxante. O lugar assim é... é incrível. Aqui, se eu não me engano, eu acredito que o guia vai dar em torno de 30 minutos, 30 a 40 minutos para que as pessoas tirem foto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.